Os encontros que a gente tem, ele tem uma ordem progressiva, né? E não poderia ser diferente. Esse aqui está sendo o mais alto, né? Nós estamos no patamar mais alto daquilo que Deus tem pra nós nesses últimos dias. A noiva, ela tem um caminho estreito pela frente, né? Um caminho espinhoso. Mas esse é o caminho pelo qual todos os filhos de Deus do passado percorreu. E sem dúvida, os desta era também tem que passar por ele.